Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, é um prazer, é uma honra imensa estar com vocês todos os dias. Eu desejo um bom final de domingo, um bom descanso a todos, que vocês possam aí ter uma boa semana, amanhã iniciamos mais uma semana, se Deus quiser, muito abençoada, tá? Tá? Pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês de um assunto importantíssimo e que está gerando muitas dúvidas, tá? Muitas pessoas estão com dúvidas, se pode fazer, se não pode fazer, enfim, eu vou explicar em detalhes pra vocês, pra que realmente neste vídeo eu possa sanar a dúvida de todos, tá? Mas antes eu só vou me apresentar, porque sempre há pessoas novas aqui no canal, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, clica aqui embaixo, no botãozinho vermelho, inscrever-se, é simples, é rápido e o melhor de tudo é de graça, você não paga nada por isso. Então se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar, todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem vídeo novo, tá bom? E também vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês, que é deixar o joinha, eu venho falando no decorrer dos vídeos, né, que o YouTube não está notificando os nossos inscritos, tá? Então eu peço a ajuda de vocês, aquele empurrãozinho de vocês, deixando o joinha, pra que todos os nossos inscritos possam ser notificados, tá certo? Então eu conto com a ajuda de vocês. Agora sim, pessoal, vamos iniciar o nosso bate-papo, vou falar com vocês sobre um assunto que está gerando muitas dúvidas, tem pessoas que não estão entendendo nada, outras estão entendendo parcialmente, enfim, está gerando a maior confusão, mas eu vou esclarecer nesse vídeo todas as dúvidas, porém o assunto é complexo, então eu peço a atenção de cada um de vocês. Peço pra que não saia do vídeo, porque senão você não vai entender por completo e as suas dúvidas vão continuar, tá bom? Bom, eu estou falando sobre o que exatamente, Aniele? Fala pra gente sobre o que que é. Eu quero falar com vocês sobre redução de parcela, isso mesmo, gente, como reduzir a parcela do seu consignado, tá? Muitas pessoas estão com a maior dúvida sobre isso e eu vou esclarecer mais em detalhes, bem detalhadamente mesmo, pra que vocês possam entender como isso funciona na prática, porque na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente, tá gente? Bom, vamos lá, tá? Nesse exato momento onde a maioria dos aposentados e pensionistas estão com sua margem negativa, vem crescendo a procura ainda mais pela redução de parcela, correto? Por que pela redução de parcela? Pra poder reenquadrar a sua margem. Isso acontece através do que? Da portabilidade, a portabilidade que nos dá, né, essa possibilidade de reduzir o valor de parcela, certo? Mas isso serve pra todas as pessoas? Bom, depende, tá? Nem todas as pessoas podem fazer portabilidade. Mas a portabilidade está funcionando? Sim, está funcionando. Mas é pra todos? Não, não é para todos, tá? Então são regras diferentes. A portabilidade, ela está ativa, ela está funcionando, é um produto que realmente os bancos fazem, mas não significa que todas as pessoas podem fazer portabilidade. Eu vou explicar o porquê, tá? Vamos lá então, pessoal. Pra você que fez a margem dos 5%, então com isso você está com a sua margem negativa, correto? Pra que você possa reenquadrar a sua margem, é necessário que se faça uma portabilidade com redução de parcela, ok? Pra isso você terá que ter um contrato apto a fazer isso, um contrato que dê pra fazer isso. Por quê? Existem as regras da portabilidade. Cada banco tem a sua regra, então vai depender muito de como está o seu contrato. Por exemplo, pra que vocês possam entender melhor, tá? O seu contrato é um contrato recente ou é um contrato que já pagou muitas parcelas? É um contrato que está com uma taxa de juros mais alta ou é um contrato que está com uma taxa de juros mais baixa? São todas essas análises, tá? Que é feito no momento que vai solicitar a portabilidade, pra ver se aquele contrato tem condições de ser solicitado portabilidade. Por quê? Se o seu contrato é recente, está com uma taxa de juros baixa, O que que vai acontecer? Não há possibilidade de portar aquele contrato, porque ele já está com poucas parcelas pagas e uma taxa de juros que nós brincamos que está lá no pé, já é uma taxa muito baixa. Mas aí muitos podem me perguntar da seguinte forma, mas a minha vizinha fez e o dela ela pagou poucas parcelas. Existem casos com poucas parcelas pagas que dá pra fazer a portabilidade. Por exemplo, um caso clássico pra que vocês possam entender. A pessoa fez um contrato novo, não é proveniente de refinanciamento, não era proveniente de portabilidade, sim um contrato novo. Ela tinha uma margem, foi lá e fez um contrato. Pagou quatro parcelas, seis parcelas, oito parcelas, que seja. Então são poucas parcelas pagas. Mas o que acontece, pessoal? Esse contrato está com uma taxa de juros que nós chamamos de taxa alta, uma taxa normal. Ou seja, até dezembro a taxa do consignado era de 1,80. Certo? Então o que acontece? Aí sim dá a possibilidade de reduzir a parcela. Ou seja, pegar uma taxa de juros mais baixa pra conseguir reduzir essa parcela. Então vocês percebem que tem contratos que vai dar pra fazer a portabilidade, mesmo com poucas pagas. Mas significa que é pra todos? Não, infelizmente não é pra todos, tá? Outra situação que vocês também podem me questionar é a seguinte questão. Mas o banco está me ligando, o banco está me mandando mensagem, está me ofertando a portabilidade. Então é porque dá pra fazer. Bom, vamos lá então, tá? Não significa que dá pra fazer. Sabe por quê? Sabe como é feito estas ofertas? É de forma genérica. Ou seja, o banco encaminha as mensagens pra todos os seus clientes. Ele pega uma lista de clientes e dispara as mensagens. Então todo mundo recebe o mesmo tipo de mensagem. E aí o que vai acontecer? Aquele cliente que tiver interesse vai entrar em contato com o banco e aí sim ele vai fazer uma análise mais minuciosa daqueles clientes que tiveram interesse. Porque pensa, cada cliente tem um tipo de contrato. Pra fazer essa análise, ele não vai perder um tempão fazendo de cada um sem saber se aquela pessoa tem interesse ou não. Então ele manda uma mensagem genérica. Aquele cliente que demonstrar interesse, ele faz uma análise do benefício mais detalhadamente pra poder entender realmente se aquele cliente pode fazer portabilidade. Então por isso que muitas vezes você recebe mensagens ou seu correspondente de oferta, mas muitas vezes o que que acontece? Não está sendo direcionado a você bem detalhadamente. Não, está sendo de forma bem aberta, de forma bem genérica. E se você demonstrar interesse, aí sim a pessoa vai fazer essa análise que eu estou explicando aqui pra vocês, tá? Então pessoal, pra que vocês entendam, tá? A redução de parcela, ela existe? Sim, ela existe. A portabilidade está funcionando? Sim, está funcionando. Serve para todo mundo, para todos os contratos? Não, não serve, tá? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes vai fazer uma portabilidade, tem cinco, seis contratos. E às vezes somente um contrato é possível. Um exemplo pra vocês, nesta semana que passou, que nós finalizamos, nós fizemos uma portabilidade pra uma cliente. Ela tinha quatro contratos, tá? Dos quatro, apenas um nós conseguimos fazer a portabilidade. Os outros três não se encaixou nas regras. Não dava pra fazer. Eram contratos recentes, com taxa de juros baixa, e infelizmente não daria. Mas, o contrato que nós conseguimos, nós conseguimos fazer a portabilidade, porém, ela também não estava com margem negativa, porque ela não pegou os 5%, e ainda ia sobrar um troco pra ela de R$2.100. Ela gostaria de receber um valor em mãos, ela precisava de um valor em mãos. Então, nós conseguimos fazer essa portabilidade pra ela, e ainda vai sobrar de troco pra ela, na sua conta, R$2.100. Temos um outro caso também, tá? Onde já estava com a margem negativa. Nós precisamos reenquadrar. Ou seja, de 5 contratos, conseguimos fazer 2, tá? Pra que pudéssemos reenquadrar, reduzir a parcela, deixar dentro dos 30%, que é o permitido hoje, e ainda tentar sobrar um troco pra esse cliente. Pra este cliente, já ia sobrar R$1.300. Então, vocês percebem as diferenças? Um estava com margem negativa, o outro cliente já não estava com margem negativa. Então, depende da análise de cada benefício, de como está cada situação. Cada cliente é um caso, tá certo? Então, pra que vocês fiquem bem cientes de que a portabilidade existe, a redução de parcela existe, mas nem todos os contratos são passíveis de fazer. Ok, pessoal? Deu pra entender? Coloca aqui nos comentários se você entendeu. Eu peço pra você compartilhar, coloca a sua opinião aqui, que eu preciso saber o que você está achando e se eu realmente esclareci as suas dúvidas, se eu realmente expliquei certinho pra que vocês possam entender, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!